Bom, o cabeçote já está praticamente solto Retirei as cinco porcas e cinco arruelas que tinha desse lado E retirei praticamente aqui os quatro parafusos e o quinto agora Então para vocês terem uma ideia do tamanho do parafuso Que é um parafuso de aço É um dos parafusos mais fortes que o motor vai ter Para segurar o cabeçote Então de um lado ele vai ter cinco parafusos Do outro lado ele tem cinco prisioneiros Onde você vai colocar cinco porcas Como ele tem cinco prisioneiros aqui Qual é a função disso? Por que não usaram o parafuso direto? Primeiro por causa do desenho Da parte aqui onde vai o comando de válvulas Iria atrapalhar para você apertar aqui um parafuso Ou para tirar ou para colocar E segundo porque se você tiver alguns prisioneiros Ou alguns pinos de referência Facilita o encaixe perfeito do cabeçote Então você só tem um jeito de encaixar ele Com esses cinco furos de referência Solta tudo desse lado aqui Solta a correia dentada Então agora você vai fazer um pouco de força Eu vou levantar Antes de eu levantar o cabeçote Olha aqui fica um pouco Um pouco não Fica bastante óleo Aqui dentro do Do local onde fica o comando de válvulas E isso daqui a gente vai falar mais para frente Então você tem que tomar cuidado Na hora que você for levantar Para não tombar ele Antes da hora Então eu vou tombar ele dentro de uma bacia que eu tenho ali E vou deixar o óleo escoar Antes de fazer qualquer outra coisa Pronto Então aqui por enquanto Eu vou deixar ele aqui assim Desse jeito Tá legal? Depois a gente vai examinar ele com bastante calma e bastante atenção Então agora a gente volta aqui E vamos examinar a junta do cabeçote Bom, o que que dá para a gente Observar dessa junta do cabeçote Ela é bem velha Tá bom? Não sei se vai ficar muito claro aqui Eu vou ter que Retirar ela daqui Mas ela é bem velha Deixa eu Vou botar por aqui Eu não sei Dizer se ela É a original ou não Duvido que seja a original Porque 200 mil quilômetros é demais Para o motor rodar Mas enfim A junta está aqui Depois na junta nova Vai ficar mais fácil da gente observar Mas primeiro observa aqui Bianca, mostra aqui Aqui você consegue visualizar Um, dois, três, quatro, cinco Cinco prisioneiros que Seguram o O cabeçote Aqui atrás Um, dois, três, quatro, cinco São os cinco furos Onde você vai rusquear aqueles cinco Parafusos gigantes Tá bom? Então Vamos explicar Galeria por galeria aqui Ó Aqui passa água 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 Tá mostrando direitinho, Bianca? Água 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 Tudo água Água aqui Tá bom? Água por esse Água aqui nesse pequenininho Água aqui Água aqui E água aqui Tá bom? Então por onde que sobe o óleo? Por onde que sobe o óleo? O óleo sobe por aqui Ó Tem um negócio aqui Já é uma surpresa Não muito agradável Um resto de junta O óleo vai subir por aqui Vai subir por aqui Olha o tamanhinho Do buraco do óleo Você tá Isso aí, Bianca Esse aqui é um buraquinho do óleo 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 Tá bom? E óleo aqui Então as passagens de óleo São mínimas Em relação a As passagens de água E aqui Esses dois buracos maiores E esses outros dois aqui É por onde o óleo Nesse daqui Tá maior É por onde o óleo vai escoar Tá legal? Então aqui tem a junta Do Do cabeçote Você vê que existem vários depósitos Nela aqui Olha, por incrível que pareça Por incrível que pareça Essa daqui Aparentemente É a junta original Essa daqui Aparentemente É a junta original Então imagina O quanto que esse motorzinho Já não sofreu com ela Tá legal? Olha, aqui já tem uma Um desgaste enorme aqui Em pouco tempo Querendo ou não Eu teria problema Então por que Ai, queimou a junta do cabeçote O que é queimar a junta do cabeçote? Mostra aqui, Bianca Imagina Imagina o seguinte Tudo isso que você está vendo É parte da junta Então você imagina Que se ela Isso daqui Tiver um desgaste Ocorrer um vazamento De compressão Daqui pra cá, por exemplo Esse pistão vai perder compressão Juntamente com esse daqui Por quê? Por que ele vai perder compressão? Porque Quando ele estiver subindo O excesso de compressão Vai vazar pra cá E a mesma coisa pra cá Essa é uma das possibilidades Então você tem um motor Que vai falhar Você tem um motor fraco Qual que seria Uma outra possibilidade? Qualquer comunicação De uma das câmaras De combustão Pra uma galeria de água Vai gerar o que? Vai gerar o que O meu outro carro Começou a apresentar E o que seria Eu andava 40 km Desaparecia 1 litro de água Fora isso O motor passou a trabalhar Numa temperatura Anormal e alta Praticamente beirando O vermelho ali Tinha água A válvula termostática Funcionando Todos aqueles testes E diagnósticos Que eu já expliquei pra vocês Como que pode ser feito Eu tinha feito E mesmo assim A temperatura Estava muito alta E a água Estava Desaparecendo Na razão De 1 litro A cada 40 km Então eu não tive Outra alternativa A não ser Encostar o carro E trocar junta Na verdade Se você visse A junta do outro Estava praticamente Nesse estado Você via só Uma pequena passagem De água Daqui pra cá De Um pequeno desgaste Daqui pra cá Muito parecido Está aparecendo isso aqui? Está, né? Muito parecido Com esse daqui Está legal? Muito parecido Com esse daqui Eu vou arriscar E vou dizer Que essa junta aqui É original Eu vou dizer Que essa junta Ainda é original Pelas próprias inscrições Que ela tem aqui Ela tem um logotipo Da Fiat aqui E É incrível Mas se for original Pro motorzinho Está com 220 mil Ele está Muito bom mesmo Está legal? Qual que seria Uma outra possibilidade? Uma outra possibilidade De De você Estar com Indício De uma junta Do cabeçote Queimada Misturando água Com óleo Então você imagina Que exista Uma comunicação Daqui pra cá Então o excesso De pressão Aqui Está fazendo A Existe uma passagem Por aqui Na junta Que faz A água Cair E misturar Junto com óleo Isso daí Também é uma coisa Que Vai se apresentar Com o excesso De O nível alto Do óleo Misturado Com água Um outro sintoma Muito comum É quando você Abriu o reservatório Você sentiu um cheiro Muito forte de gasolina O reservatório do radiador Cheiro muito forte De gasolina E quando você Acelera o carro Você olha no reservatório O nível de água Sobe e chega até Transbordar Por quê? Porque se você tiver A compressão Daqui vazando Para a galeria De água Você comprime A galeria De água Além do que Seria o normal Está legal? Você comprime Além do que Seria o normal Então Só por olhar Aqui o meu motor Vocês não podem esquecer Que ele tem 220 mil quilômetros Dá para observar Na cabeça dos pistões Aqui Deixa eu ver se eu consigo Aqui agora Eu não tenho como Eu não vou conseguir virar Mas Dá para vocês Observarem Nas cabeças dos pistões Aqui Um excesso De carbonização Eu vou até Dar uma raspada Aqui Isso daqui É óleo Eu só estou usando Gasolina da Shell E V-Power Nesse motor Aqui Então isso daqui Na verdade Se você usar Um combustível De baixa qualidade Você vai ter Um excesso De carbonização Aqui Mas esse daqui Especificamente É Referente A queima De óleo Tá legal É referente A queima De óleo Por onde Que ele pode Estar queimando Óleo Ele pode Estar queimando Óleo Através dos anéis Aqui Tá legal Isso daí Mas não é nada Em excesso Porque Não sai fumaça Pelo Pelo escapamento Quando o carro Está quente Então Então provavelmente É Alguma coisa Do retentor Eu nem Olhei O cabeçote Por baixo Mas a gente Já vai Virar Ele Tá legal Então No próximo Vídeo O que eu vou Fazer Eu vou lavar O cabeçote Já vou apresentar Ele limpo Para vocês Porque se não Do jeito que ele Está sujo Não tem muito O que a gente Examinar ali Tá bom Qual que é o serviço A ser feito Aqui Uma limpeza Perfeita Com isso daqui Raspagem Com espátula Em tudo isso daqui E antes de montar O cabeçote novo O que a gente Pode fazer A gente pode Aproveitar O espaço Que foi aberto Aqui Para trocar juntas Por exemplo Existe uma junta Embaixo Desse respiro Do cárter Existe uma junta Que fica embaixo Desse distribuidor A gente vai trocar Esse tubo aqui A gente vai trocar A junta E mais do que isso A gente vai trocar Até os selos Do motor Isso se o cara Da autopeças Me vendeu eles Na medida correta Tá legal Então eu vou Dar uma lavada No cabeçote agora Vou dar uma limpada Aqui nessa peça Ah uma outra coisa Eu acredito que Isso daí vocês Não precisem nem Vocês já viram Em detalhes No meu vídeo Do No meu vídeo Da retífica Do virabrequim Eu vou aproveitar E eu vou trocar Os retentores Da árvore intermediária Da ponta Do virabrequim Desse lado aqui E do E do comando De válvulas Como eu já Apresentei a troca Daqueles dois retentores Para vocês Nos outros vídeos Eu vou pular Essa parte Nesse vídeo aqui Se vocês tiverem Essa curiosidade Eu só assisti O da retífica Do virabrequim Tá bom Então daqui a pouco A gente vai dar Um trato no cabeçote Tá legal Então até o próximo Tchau Tchau Tchau